Novidades envolvendo as pesquisas para curar pacientes com HIV. Um caso na Europa trouxe uma luz aos cientistas. Vamos ver agora. A AIDS não tem um protocolo para cura definido, apenas um coquetel de medicamentos que atua evitando que o vírus HIV se reproduza e diminua as defesas do paciente. Contudo, algumas poucas pessoas do mundo todo conseguiram se curar da doença por meio de um procedimento de alto risco, o transplante de medula óssea. O procedimento, no entanto, só é válido quando o paciente também apresenta quadro de leucemia. E foi nesse caso que uma pessoa de 53 anos foi enquadrada, tendo sido declarada curada de ambas as doenças. No momento, não é possível considerar o tratamento como algo recorrente para o HIV por causa dos altos riscos que ele traz. Mas o caso mais recente, somado aos de Berlim, Londres e Califórnia, podem dar uma luz aos pesquisadores e médicos sobre como curar, em definitivo, o HIV. Segundo um estudo publicado na Nature Medicine, o novo paciente mora na Alemanha e não teve o nome divulgado. Ele entrou em estado de remissão ao receber o transplante de células-tronco para a leucemia ainda em 2013. Em 2018, os médicos não trataram mais o HIV e, até o momento, não houve mais a necessidade de controle medicamentoso, sugerindo que a pessoa está mesmo curada. Além disso, ao que tudo indica, a pessoa com AIDS só é curada se o doador tiver uma rara anormalidade que lhe dê resistência ao vírus. Tem novidade no Spotify. O uso de uma inteligência artificial promete auxiliar a personalizar a experiência do usuário. Vamos conhecer. O Spotify acaba de lançar o DJ, um novo recurso que usa a inteligência artificial generativa da OpenAI, criadora do ChatGPT, para selecionar músicas e personalizar a experiência dos usuários. Inclusive, a novidade traz uma voz criada por inteligência artificial que comenta sobre as faixas e os artistas que a pessoa escuta. Introducing DJ. The best of Spotify made just for you on Tap Away. Powered by AI. Delivered by me, your very own DJ. A ideia é ter uma espécie de guia personalizado, capaz de escolher as músicas e demais conteúdos para o usuário a partir de uma curadoria bem ao gosto do freguês. Os lançamentos mais condizentes com aquilo que a pessoa costuma ouvir também vão ser sugeridos, além de músicas que ela não ouve há um certo tempo, para trazer aquela sensação de nostalgia. Os comentários de voz foram desenvolvidos por uma integração da tecnologia generativa com os trabalhos da startup Sonantik, comprada pelo Spotify no ano passado e que usa a inteligência artificial para transformar textos em falas. Por ora, o DJ do Spotify está disponível apenas para os assinantes premium dos Estados Unidos e do Canadá. E aí E aí